Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mencionar 10 problemas comuns que os veículos TOTA Corolla de 2007 a 2013 são propensos a experimentar. Número 1. As engrenagens variable valve timing em motores de 1,8 litro tendem a causar ruídos de chocalho ao longo do tempo. Especialmente quando o motor é ligado pela primeira vez e em marcha lenta. Número 2. A bomba de água em alguns desses veículos é propensa a fazer barulho e causar vazamentos de refrigerante antes que o veículo atinja 150 mil quilômetros e precise ser substituída. Número 3. Alguns modelos de 2009 são propensos a apresentar alto consumo de óleo do motor. Esse problema geralmente é causado por pistões e anéis de pistão defeituosos. Número 4. A pintura externa em alguns desses veículos tende a descascar com o tempo. Número 5. A transmissão manual nos modelos anteriores desta geração é propensa a triturar entre as marchas e outras vezes faz barulho constantemente. Em muitos casos, esses sintomas pioram com o tempo até que a transmissão trave completamente e precise ser reparada ou substituída. Número 6. Alguns desses veículos foram recolhidos nos Estados Unidos porque os infladores dos airbags apresentam risco de explosão durante a ativação do airbag. O reparo consistiu na substituição do conjunto de airbag defeituoso por um novo substituto aprimorado. Número 7. O motor de partida em alguns desses veículos está sujeito a falhas prematuras. Quando ele funciona mal, ele faz sons de clique quando a chave de ignição é girada para a posição de partida, mas o motor não gira. Semelhante ao que acontece quando a bateria tem carga muito baixa. Número 8. Os rolamentos do alternador em alguns desses veículos são propensos a se tornarem barulhentes ao longo do tempo. E o alternador é propenso a desenvolver problemas de carregamento em torno de 170 mil quilômetros e precisa ser substituído. Número 9. Os choques de suspensão e montagens de choque em alguns desses veículos são propensos a sofrer desgaste prematuro, causando ruídos ao passar por solavancos. Número 10. As bobinas de ignição em alguns desses veículos são propensas a mau funcionamento. Esse problema causa vibração e hesitação do motor sob aceleração devido a falhas de ignição do cilindro. Número 11. Apenas do estado em trás da alternador. O frågor e cinzaurema que deixe mais venプensas a agostar suavemento. o انete e armaduras de grandes competições em torno de 800 mil quilômetros, A CIDADE NO BRASIL